Hoje é aniversário do meu pai, fundador da empresa, e aproveitando que eu tô viajando, eu, junto com a minha mulher, a gente programou aqui uma homenagem, que é esse vídeo que você tá vendo aqui, só que passando num telão enorme no meio da Times Square, e passa numa esquina, então, como você pode ver, pega duas ruas, e é esse vídeo que vocês vão ver agora, uma homenagem ao meu pai. Veja só como ficou, e a reação do pessoal que tava lá. E aí, que a boa linda, que a minha riqueza foi muito rápido. E aí, que a boa linda cá, muito rápido. Tchau.